E depois você pensa o que vai ser da sua vida Então, vem a ideia da cura E depois a tristeza e a depressão Porque quando eles chegam a uma certa idade Você percebe que não importa o quanto amamos Quanto dinheiro você tenha Seu filho vai ser sempre autista e ponto E aí começa a aceitação O Joe sempre aceitou mais o problema dela Acho que sempre expressei meu amor por ela Mas lá dentro de mim Sempre senti que para ficar tudo bem Ela devia ter vindo diferente O Joe sempre falou desde o começo Que não cabia a nosso lugar a qualidade de vida dela Mas... Pra mim é um desafio E aí E aí Fale-se Fale-se Fale-se